Muito bem, estamos ao lado aqui da professora Lidiane, diretora do Educandário, completando 29 anos de existência. A responsabilidade atual é da professora Lidiane, na qual ela é a gestora da unidade. O que dizer da comemoração desses 29 anos, professora? Agradecer, né Valmir? Agradecer a Deus por ter assim direcionando os trabalhos dessa instituição. São 29 anos de um compromisso sério com a comunidade, de uma responsabilidade grande com essas crianças que as famílias depositam em nós. Esse trabalho, confia em nós, todo o trabalho que é feito dentro da instituição. Nós somos gratos. Se a gente parar para agradecer essa noite, não daria de tudo que Deus tem feito nesse espaço, de tudo que Deus tem feito na vida de cada funcionário, de cada criança que aqui faz parte. Então, hoje estou como gestora da escola. Mas tem uma história dentro dessa escola, que aqui cheguei como auxiliar, recebi o convite da professora Nisse, de Irmão Gel. E ali eu vim, ministrei aula na sala de aula com a turma do segundo ano, segunda série na época. E depois vim fazer também, acompanhei as crianças do infantil como auxiliar. Depois vim fazer parte da coordenação. E aí a gente foi ganhando experiência dentro da parte administrativa. E a família com um calor muito humano comigo. E abraçou a proposta de estar com Lidiane na frente do Educandário, como diretora que hoje estou. E eu sou grata a Deus por tudo que Deus tem assim colocado em meu coração a estar fazendo dentro desse espaço.